Olá, minhas queridas irmãs e irmãos, trago a vocês a narração do novo texto do nosso querido Vital Froze, este texto fresquinho, saído do forno, no dia 20 de junho de 2021. Eu ia colocar a vocês que esta narração seria comentada, mas eu dei uma lida no texto, não há necessidade de ser comentada, mas caso haja alguma dúvida, envia para mim aqui na descrição, ou entre em nosso grupo do Telegram, o link do grupo está logo na descrição e também fixado no primeiro comentário. Eu respondo a todos. Existe só um detalhe no começo da narração, onde diz que a transição dura em torno de 300 anos, já tenha em mente que esses 300 anos, realmente, é o tempo que leva a uma transição. No entanto, nós estamos nos 46 minutos do último tempo destes 300 anos, quer dizer, eles já praticamente passaram. Então, sem mais enrolação, vamos à narração do texto do nosso Vital Froze, com o título Tudo o que não pertence a este mundo desaparecerá. Amados, o mundo que conhecemos está deixando de existir. A transição já ocorre há bastante tempo, porém, de uma forma que mal se percebe, principalmente pelas consciências atreladas à mente, habituada aos dogmas, crenças e limitações conhecidas. Estamos nas últimas décadas, justamente o momento mais impactante dessa transição, que dura em torno de três séculos. Um novo mundo está se materializando rapidamente agora. É um processo natural, pois faz parte das leis universais, que comandam a evolução constante de toda a criação divina. O velho dará lugar ao novo, e nada mais será como antes. Uma nova humanidade e uma nova terra surgirão, pois é o final de um tempo. Este novo mundo será muito diferente daquilo que deixará de existir. Como caso espiritual, de bilhões de almas, passará da categoria de expiações e provas para um mundo de regeneração. Só isso já seria fantástico, pois tal mudança é tão grandiosa que as consciências limitadas pelos véus nem conseguem imaginar. Em termos de energia, a velha terra, que tem sua vibração em terceira dimensão, passará agora para a vibração de quinta dimensão. A base energética 3D é carbono, já a base, da quinta dimensão, será silício, ou seja, cristalina. Todo esse movimento é possível porque o nosso planeta, que está situado no braço de Órion, periferia da galáxia, através de seu movimento em espiral, adentra uma oitava e recebe maior incidência de luz. Somando-se a tudo isso, o nosso sistema solar atravessa o cinturão de fótons, que emite luz gama diretamente do Sol central da galáxia. Toda essa luz e a energia vibracional que vem com ela vai promover aquilo que se chama de transição planetária. Na verdade, os universos infinitos possuem suas regras e elas foram ditadas pelo seu Criador. Não há imprevistos e nem acasos. Há uma sincronia perfeita, a tal ponto que as nossas mentes de terceira dimensão não conseguem entender ainda. Há também uma série de coincidências muito importantes e que se refere às finalizações de ciclos. Fechamos um ciclo Pleiadiano, que corresponde ao calendário Maia de 25.920 anos, justamente o tempo em que o nosso sistema solar completa uma volta ao redor de Alcione, o Sol central das Pleiades. Fecha-se também um ciclo maior, de 103.680 anos, quatro vezes o calendário Maia, que corresponde à volta desse sistema Pleiadiano ao redor do Sol do braço de Órion. E também se fecha o grande ciclo galáctico, de 205 milhões de anos, tempo em que esses sistemas mencionados completam uma volta ao redor da galáxia. Essa é a razão que faz a Terra e seus sistemas adjacentes adentrar uma oitava na espiral citada aqui acima. Como se pode ver, não é simplesmente um movimento único da Terra. É um acontecimento tão grandioso que envolve a Via Láctea inteira. Mesmo assim, nada disso teria importância para cada um de nós se não houvesse a possibilidade da ascensão das almas que habitam o planeta Terra. É esta ascensão que libertará de fato a humanidade. Como a Terra será um mundo mais evoluído energeticamente, comportará também uma sociedade mais adiantada. Os espíritos que aqui permanecerão forçosamente terão que estar na condição de almas adiantadas, ou seja, que já tenham superado a condição anterior no mundo de expiações e provas. As consciências devem estar isentas de qualquer resquícios daquele que se conhece como maldades. Tudo o que não pertence a este mundo desaparecerá. Este mundo de terceira dimensão não existirá mais. Inclusive os seres humanos que não atingiram a vibração da quinta dimensão deixarão de forma definitiva a Terra, pois ainda não estão prontos para habitá-la nesta condição superior que agora começa a ser delinear. Lembrando as palavras do Cristo Jesus E chegará o final de um tempo e uma nova Terra surgirá. Essa nova Terra estará livre de dores e sofrimentos. Os mansos e puros de coração herdarão a nova Terra. Será feita a separação do joio e do trigo. Esses tempos são chegados. Temos o privilégio de estar aqui nesta encarnação atual, vivendo e experienciando uma transição planetária no seu momento mais importante, o seu final. Isso nos dará uma bagagem tal que num futuro mais distante poderemos auxiliar como seres galácticos os habitantes de outros mundos em ascensão da terceira dimensão para a quinta dimensão. Exatamente a condição da Terra neste momento. Tudo o que não pertence a este mundo desaparecerá. A nova Terra já está pronta. Seus reinos mineral, vegetal e animal fazem esta mudança naturalmente, pois é apenas uma troca energética. Essa troca é feita através da luz do Sol. Tudo aquilo que existe foi criado através da sua luz. Agora, as energias de quinta dimensão que chegam transformam todo o sistema de vida aqui. Observem como os animais estão buscando mais o Sol. Eles sabem que é ali que recebem as novas energias. Os humanos também recebem essas energias que transformarão seus corpos de base carbono para a base cristalina. A água, o ar, os alimentos que comemos já estão adequados com as novas energias da quinta dimensão. Isso também facilita para os corpos humanos. Mas o homem tem uma consciência atrelada a uma alma. E não basta apenas fazer a transição, como os demais seres vivos. Ele precisa fazer a ascensão dessa alma. Na nova Terra, somente as almas ascensionadas poderão permanecer nela. Tudo que não pertence a este mundo desaparecerá. Desaparecerão muitas espécies de vegetais e novas espécies surgirão. As que permanecerem sofrerão a mudança energética necessária. Assim se dará em relação aos animais. Notem que estão ressurgindo espécies dadas por extintas. Os desertos florescerão. O clima será ameno em todas as regiões do planeta. Cessarão os terremotos, os furacões e as calamidades naturais. Tudo que não pertence a este mundo desaparecerá. As doenças deixarão de existir. A morte do corpo físico não será mais necessária. Os roubos, a corrupção, a fome e a miséria também serão apenas lembranças da velha Terra da terceira dimensão. Os governantes não serão nem sombra do velho sistema. O ensino, como é hoje, será obsoleto, pois o conhecimento estará dentro de cada um e será ilimitado. não haverá mais o tempo linear, pois tudo estará sempre no agora. Tanto o passado quanto o futuro estarão sempre dentro da consciência mais alargada e nada impede o saber daquilo que está adiante e nem haverá o esquecimento daquilo que já aconteceu, mesmo que tenha sido há milhões de anos, ou até em outros planetas ou outras estrelas. Tudo que não pertence a este mundo desaparecerá. O sistema financeiro será quântico. Haverá recursos infinitos para tudo que for necessário, tanto individual como coletivo. O trabalho será por diversão. Cada um doará parte do seu tempo dentro daquilo que ama fazer. A regeneração do planeta será prioridade. Rios, mares, lagos serão despoluídos. O solo será descontaminado. Os alimentos serão puros. A energia será gratuita e limpa. Todo o sistema de transporte atual deixará de existir, pois novas modalidades mais rápidas surgirão. Haverá cura para todas as doenças e será acessível para todos. Amputados terão reconstituição de seus membros, como se nunca tivessem sido retirados. Técnicas de rejuvenescimento estarão disponíveis para todos também. Tudo o que não pertence a este mundo desaparecerá. Isso já está acontecendo, pois os velhos sistemas estão sofrendo o seu reset um a um. As reinicializações também ocorrem na mesma proporção. Estima-se que em quatro, cinco anos, todos os sistemas estarão completamente mudados para um novo mundo que está pronto. Esta fase de mudança extrema deve durar em torno de três décadas, mas será um momento épico para a humanidade. Alegria, satisfação e realização plena será o sentimento de todos aqueles que farão a sua ascensão agora. Este será o mundo em que cada um vai viver, e tudo que não pertence a este mundo desaparecerá. Esteja pronto ou não, lembre-se que tudo depende de ti. Fazer parte deste novo mundo ou não é uma escolha pessoal, não depende de ninguém. E esta é a razão para acreditar, confiar, fazer cada qual a sua parte. As oportunidades finais exigem esforços e pressa. Os tempos são chegados e nada mais será como antes. E tudo o que não pertence a este mundo desaparecerá. Pertença a este mundo e seja parte dele. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.